Bola da mão Acordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Me faz questionar Junto acabou Você foi embora Nossa história No meu coração E quanto tempo mais você vai ter em ti pra pensar sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero Essa é sua indecisão Preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Te esquecer Posso até disfarçar Só que minha vida não tem graça sem você Oh, bebê Fala com o teu embaixador